Está a dar? Está a funcionar? Qual é a minha proposta para hoje? A minha proposta para hoje é falar-vos de um artigo que eu tenho aqui em casa. Espera aí, eu estou com 1115 visualizações? Que me foi oferecida no Cabaré da Coxa há largos anos por um entrevistado. Há 1156 pessoas a ver isto? Um artista plástico que tinha como denominador comum nas suas obras o sexo. Há 2 mil pessoas que estão a ver isto em direto. Bom, neste momento eu pareço um locutor da rádio local que fala e baixa o som da música. Sempre com esta dinâmica de voz, música, voz, música. Passam 17 minutos das 8 da noite. Mais uma emissão do Sábado do Unas para todo mundo. Manda beijos. Corta a barba. A Débora cheira a peido. É isso. Ahaha, manda beijos. É esta a riqueza de comentários que vocês têm para me oferecer. Já alguém disse aí que poderia ser uma estrutura fálica. Sim, é uma estrutura fálica. Um pênis. Suave. Desde que comecei a hidratá-la com óleo. Está suave. Apetece-me tocar-me. De generosas proporções. O meu filho André. Sim, André. Diz lá mais alto para as pessoas ouvirem. Daqui a 5 comer. Daqui a 5 comer. Significa daqui a 5. Significa daqui a 5 minutos. É que eu tenho uma família. Às vezes não parece. Mas... Tchau, até logo e boas apostas. Tchau, até logo e boas apostas. Disse o meu puto. Fala alto para as pessoas ouvirem. Fala. Como te chamas? Rafael. Rafael o quê? Lúnais. Rafael Lúnais. O que é que fizeste hoje na escola? Brinquei. Brincaste o quê? Apanhada. E mais o quê? Apanhada. Só brincaste a apanhada. Chegaste à escola e começaste logo a brincar a apanhada. Feito em 1979 por um artista chamado... Melício. Portanto, 10 mil. Dez mil pessoas a verem isto. É curioso. Porque este pênis feito em pedra... É praticamente um molde do meu próprio pênis. Se isto não é um sucesso... Eu não sei. Não sei. Não sei o que é um sucesso. Eu não sei. Eu não sei. Pelos vistos não sei mesmo o que é um sucesso. Se não estava na televisão a esta hora. É pesado. É farto a nível testicular. Gay, gay. O que é isso, Diogo? Diogo, o que é que é isso? Ó Diogo. Vamos lá ver quem é que é o Diogo. Ó Diogo, o que é isto? Diogo, a repetires gay, gay, gay. O que é isto, Diogo? Vamos lá saber coisas de ti, está bem? De arma de defesa pessoal. Deve agarrar-se aqui, no propúcio, com as duas mãos e... Porquê, Diogo? Nem sequer devias estar no Facebook. Quem são os teus pais, Diogo? Não faças isso. Achas graça dizer gay? É uma palavra nova que aprendeste. É isso. Uma palavra nova que aprendeste. Gay. Lá no oitavo ano. Vocês dizem isso e riem-se muito uns dos outros. Quando dizem gay, gay, é isso. Então vai lá brincar. Vai lá brincar com os teus amigos. Pá! Na escola. Está agora a começar. Está bem? Estuda muito. Estuda matemática e estuda no meio. Está bem? A outra função é de pisa-papéis. Temos um papel. E queria mostrar-vos. Enfim, vocês percebem? Está aqui um papel e... Oi! Peço desculpa porque este pênis tem os testículos cheios. É por isso. É que desde 1979 que não sai nada daqui. Queres que eu diga o teu nome? Bernardo Neto? Queres também? Queres que eu também vá ao teu Facebook? Para mostrar a tua fotografia às pessoas? Queres? Serve também de almofada. Correto, Fábio. Muito obrigado. É uma almofada que deve ser utilizada não assim, porque assim aleja, mas sim assim. É por isso que estes testículos estão cobertos com uma fina camada de pelos. Temos justamente para que este suporte seja mais prazeroso. Tenham um juízo. Está bem? Vão lá... Vão lá... Vão ver... Vão ao YouTube ver o Feromonas a jogar Minecraft. Está? É para isso que a Neto serve para vocês. Há falta de pelos nos testículos. Há pelos na própria barba. E é isto. Gostaram? Gostaram? Tchau. Tchau.